O avião ia decolar, mas uma pane, segundo a FAB, fez com que a aeronave não subisse. E o avião acabou derrapando. Só parou no final da pista e com o bico virado para baixo. De longe, dava para ver a fumaça. Cortou a decolagem. É que entrou, mas não soubeu não, mãe. Deu um problema ali. O que eu falei? Por sorte, o piloto conseguiu frear a tempo. Dentro do avião, estavam o DJ Alok e a equipe dele. Logo que conseguiu sair da aeronave, o DJ gravou um vídeo, mas pouco conseguiu falar. Galera, deixa eu decolar aqui no nosso avião. Tudo aconteceu no aeroporto municipal Francisco Álvares de Assis, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Dentro do avião, um modelo Cessna 560X, estavam nove pessoas, contando com o piloto e copiloto. A aeronave pertence à Alok e está em situação regular. Antes do incidente, a Alok fez um show com o cantor Luan Santana e se apresentou na festa country de Juiz de Fora. Ele e a equipe seguiriam para Belém, na festa Pump Sunset, onde aconteceria mais uma apresentação. Mas, depois do susto, cada um foi de carro direto para casa e o show acabou cancelado. Na semana passada, a Alok participou com a mãe do programa Agora é com o Datena. A Alok e todos que estavam na aeronave passam bem. Nós tentamos entrar em contato com a assessoria de imprensa do DJ, mas ele não quer falar sobre o assunto.